Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho compartilhar com vocês os meus novos berloques da Vivara e também como colocar e tirar todos os berloques. Antes do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 E bom gente, a Vivara esses dias tava maravilhosa, gente, tava com black friday e assim, os pingentes estavam muito baratos, os nossos berloques estavam assim, gente, baratíssimos e eu aproveitei pra comprar, é claro. E também aproveitando esse vídeo de trazer os berloques novos, eu decidi mostrar pra vocês através de vários comentários e mensagens no Instagram Andressa, como que faz pra tirar e pra colocar os berloques na Life Infinito? Então vamos aproveitar esse vídeo e unir as nossas duas coisas que a gente ama. Pra quem não sabe, já tem vídeo aqui no canal dos meus berloques, aonde que eu compro, enfim, etc, etc, etc. Então corre ver esse vídeo, tá? Vou deixar ele linkadinho aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha. Então nesse vídeo eu não vou dar foco em mostrar os berloques que eu já tenho, só os dois berloques novos e também de como tirar e colocar esses berloques. Então vamos lá, primeiro, antes de eu mostrar, vou ensinar a tirar e a colocar, olha só. A Vivara Infinito, que é essa que tem, deixa eu fazer assim na minha mão que aparece mais, que é essa que tem o símbolo de infinito, aqui, essa aqui, ela é bem fácil de tirar e de colocar, não tem quase nenhum problema, porque ela tem um ganchinho. Vamos ver se eu consigo focar bem, ó, este ganchinho aqui. Então a gente abre esse ganchinho, abriu. Desse lado, ó, não tem perigo de cair os berloques, do lado que tem o infinito. E do outro lado, que é o que sai os berloques, olha só, ele tem esse, essa tarraxinha aqui, esse pininho, esse negócio trava e não deixa os berloques sair, olha só. E ele é bem prendido, ó, pra tirar, você tem que fazer força, tá, ó. Ó, tem que fazer força mesmo, porque ele fica bem fixo. É essa aqui e ele tem tipo uma espécie de borrachinha dentro, pretinha, que não deixa, né, ele se movimentar. Muito bem, aí desse lado é que sai os berloques, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês com a minha linda cuinha de chimarrão, vou mostrar a retirada, olha só. Tirou aquela ponteirinha, chega aqui e retira o berloque. Gente, simples demais, por isso que eu amo a pulseira infinito, tá, porque ela é muito, muito prática pra fazer toda essa manutenção de berloques, de você tirar, de você colocar, ela é muito prática mesmo. Aí, na hora de você colocar, eu gosto de fazer tudo bem organizadinho, gosto de deixar os berloques todos virados pro mesmo lado. Ó, tá vendo que a Nossa Senhora tá pra frente, esse aqui também tá pra frente, que o A também tá pra frente. Enfim, é difícil mostrar o prata, que ele reluz muito nessa luz, né. Mas olha só, tá tudo viradinho pra frente, tá vendo? Então, o que acontece? Isso tem um truquezinho, ó, pra deixar todos eles viradinhos pra frente. Que é o que que você vai fazer. Na hora de você estar colocando... Meu Deus, caiu nos berloques. Meu Deus, caiu nos berloques. Caiu, gente. Vou ter que colocar todos com vocês de novo, mas é bom que esse vídeo vai ficar bem completo. Vamos lá. Vou chorar, mas tá tudo bem. Você seleciona que lado que você vai querer que o gancho fique pra você fazer todo o colocamento da pulseira toda vez. Então, eu gosto que o gancho, ele fique pra pessoa do lado aqui de fora, tá? Então, calcula aí. Aí, o que que eu faço? O primeiro berloque é o shih tzu, tá? Eu vou colocar ele pra ele ficar pra frente. Pego ele de modo que ele fique pra frente. E passo aqui pelo cordão e solto. E eu vou fazer isso com todos os berloques. O meu shih tzu personalizado pra frente. Coloco ele pra frente e solto. Assim, todos os berloques vão ficar na mesma direção. Ó, minha plaquinha de biomedicina, de modo que ela fique pra frente a escrita. Coloco. E assim eu faço com todos os berloques até fechar a minha pulseira de modo que ela fique certinha. E agora, vou mostrar pra vocês os dois berloquinhos novos que eu comprei na Black Friday, na Vivara. Que realmente foi apaixonante. Eu acho que ainda ela tá no ar, tá? Corre dar uma olhadinha, porque o preço realmente foi muito bom. Coloquei pra vir de presente, porque afinal é um presente pra nós mesmas. Então, aproveitei. E aqui está a nossa caixinha que vem em berloque dentro. Lembrando, quando você pede pra vir pra presente, vem nessas caixinhas aqui, ó. Que é um amorzinho. O primeiro é um separador, tá? Em forma de Brasil, do nosso Brasil aqui. Eu sou apaixonada nesse berloque. Eu acho ele tão delicado. Então, eu decidi comprar ele, gente. Tava no preço de R$65,00 esse berloque. Sério. Então, olha isso. Olha que amorzinho. Ih, gente. Vai ser muito difícil eu mostrar na caixinha. Eu vou dar um zoom aqui com essa câmera, tá? Que aí vocês vão conseguir ver detalhes. Olha isso, gente. Berloque que fofinho. Ele é o Brasil. Esse pingentinho ali com um coraçãozinho. E olha que amor esse coração no centro. Eu acho lindo demais esse berloque. Sério, sou apaixonada por ele. E ele é muito delicadinho. E o preço também foi sensacional. E simplesmente, eu acho ele maravilhoso e encantador. É um berloque muito fofo. E ele representa bastante, né? Afinal, somos brasileiros. Então, assim. Eu fiquei apaixonada. E o preço também, né? Tudo. E vamos agora pro segundo berloquezinho. Que foi o que eu comprei. Vou, de novo, dar um zoom pra vocês aqui com a câmera. Pra vocês verem realmente a qualidade. E como esse berloque é fofo. Olha só, gente. Também é uma Nossa Senhora. Coisinha mais linda do mundo. Eu achei ela super brilhante, tá? Ela tem ali uma coroazinha. Olha só. Muito brilhante. Linda, linda, linda demais. Sério. Eu fiquei apaixonada pelos detalhes. Eu mexo a caixinha e o berloque desce, né? Mas olha, gente. Lindo, lindo, lindo. Recomendo muito. E eu também paguei apenas R$65,00. Nesse berloquezinho aqui. E essas foram as minhas compras. Essa Black Friday da Vivara. Gente, eu comprei muita coisa nessa Black Friday. Então eu vou trazer vários vídeos aqui. Mostrando pra vocês a qualidade de todos os produtinhos que eu comprar. Que ainda estão chegando. Mas realmente, como a Vivara é eficiente. Eu comprei e já chegou, assim, em questão de uma semana. Já tava nas minhas mãos os produtinhos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? De ver os berloques que eu comprei. E de como tirar e colocar os berloques da Vivara Life infinito. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Me segue lá nas minhas outras redes sociais. Andresa.pro1 E comenta aqui se você comprou alguma coisa nessa Black Friday aí. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.